Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal, você está no drone da fofoca e meu nome é Deise. Pessoal, eu vim falar da família Louvi-Couple aí e da família Barcaro também, né gente? Tá todo mundo alugar uma casinha, foi todo mundo ficar juntinho pra poder curtir. Eu não sei curtir o que, né gente? Porque eles não trabalham, estão sempre curtindo, né? Estão sempre viajando, fazendo outras coisas, é churrasco, é isso e aquilo. Porque não trabalham fora, não tem que bater cartão, né? Então, diversão todos os dias, o trabalho deles é em casa, então não sei aproveitar o que, não sei curtir o que. Mas, vamos falar aqui porque parece que eles acham que a pandemia acabou, né gente? Eles têm várias crianças, a família lá Barcaro, se não me engano, tem três, a Pri também tem três, né? E aí, estão todo mundo junto numa casinha lá que eles alugaram, já foram pra parque de diversão, cinema, isso e aquilo. Mas a pandemia, pra eles, realmente parece ter acabado, né gente? Ou então, todo mundo se vacinou, né? Todas as crianças estão vacinadas, os papais, as mamães também. Porque eu nunca vi povo mais inconsequente, gente. Eu tomei a primeira dose da vacina, mas fico dentro da minha casa, né? Não tenho o costume de estar na casa de um, na casa de outro, viajando, etc. Mas, tem gente que tomou a primeira dose e já tá achando que pode sambar daqui, sambar ali. É uma coisa complicada. Mas a gente pensa numa coisa. Às vezes você vai na rua, às vezes você pega o vírus. Não fica tão mal, mas aí você passa por um avô, por uma avó, por um tio mais velho, né? Pra sua mãe, pro seu pai. E essas pessoas simplesmente são inconsequentes, gente. Parece que vivem num mundo só deles, onde não há pandemia, não há vírus, não há nada. Simplesmente é o mundo cor-de-rosa deles que não tem problema, né? O problema só está do lado de fora do YouTube. Dentro do YouTube não tem problema. Porque eles mostram a vida assim. Com tanta alegria. Com tanto passeio. É criança no cinema. Criança no teatro. Criança não sei aonde. Criança... Gente, cadê a responsabilidade como influências que vocês têm? Porque tudo que você mostra no YouTube, tem alguém te assistindo. E muitas das vezes vai fazer igualzinho a você. Por quê? Como você, como digital influencer, ali trazendo vários conteúdos no canal. Já tem um público, né? Que te assiste. Que deixa o like, deixa visualizações pra vocês. Esse conteúdo que você está passando pra esse povo, vai influenciar sim. Indireta ou diretamente, né? Até porque tem muita gente com cabecinha fraca que acha que realmente o vírus não está aí, né? Que isso é coisa mais da cabeça de uns e de outros. E estão curtindo a vida adoidado. Pessoal, o que você acha disso? Eu acho uma irresponsabilidade. Acho que poderia esperar mais um pouquinho de tempo, né? As crianças são pequenas ainda. Tem toda uma vida pela frente. Eles também são novos. Não precisa estar expondo os filhos, né? Perante esse vírus tão perigoso. Que a gente sabe que já seifou muitas vidas, né? Mas parece que eles não estão muito ligados nisso, não. Eles querem fazer conteúdo, né? E curtir a vida. Eu não sei de nada, gente. Eu sei que a minha família está dentro de casa. A gente está sempre mantendo distância de outras pessoas. Porque a gente não sabe o estrago que o vírus pode causar na família. Não é mesmo, gente? O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Deixe o like. Compartilhe o canal, gente. Por favor. Vou pedir para vocês compartilhar o canal, tá bom? E sempre deixar o like quando vier assistir o vídeo. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau!